E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar desse jogo pequenininho mas muito bacanudo Paris, La Cité de la Lumière Lançado no Brasil pela Devir do designer José Antônio Abascal Até que enfim é um nome tranquilo pra falar de designer É um jogo pra dois jogadores e cada partida vai levar ali no máximo os 30 minutinhos E as mecânicas são colocação de peças e controle e influência diária Qual é a pegada do jogo? Ele se passa durante a Paris da Exposição Universal de 1889 Que também é conhecida como a Feira Mundial, o Brasil teve um pavilhão lá E o assunto que bombava naquela época era a iluminação elétrica nas ruas E Paris se iluminou por completo pra receber esse evento Então a função dos jogadores no jogo é montar um pedaço de Paris Utilizando seus prédios de forma que eles fiquem mais iluminado possível Você vai ganhar mais pontos por prédios mais iluminados Antes de ir pro bloco 12 eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay Todo mês tem sorteio pra quem é apoiador Se você quer se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer plano que você já ajuda a gente absurdamente Vamos pro bloco 12 onde eu mostro os componentes, explico as regras e depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber os tiles da sua cor, os marcadores de chaminé e os marcadores de uso dos cartões postais Alternadamente, cada jogador vai escolher um tile que tá na sua mão e colocar ele no tabuleiro A outra ação que você pode fazer é, ao invés de colocar o tile, você pode pegar um desses tiles especiais e separar ele pra você Deixar separadinho aqui, que você vai poder usar na fase 2 Então você segue repetindo as ações, cada um jogador vai pegando o seu tile e montando o tabuleiro Depois que todos os tiles foram colocados, começa a fase 2 Nessa fase você vai ter que colocar os edifícios que você reservou na primeira fase Ou pegar o marcador seu e ativar um dos cartões postais Como é que funciona a regra de você colocar os seus marcadores? No tabuleiro vão ter tiles com a sua cor, aqui é o cara azul, aqui é o laranja E as cores roxas, as roxas são neutras Você só pode colocar o tile em cima da sua cor Então, por exemplo, o jogador azul pode pegar o tile e colocar aqui Aí o jogador azul colocou o prédio dele, você coloca uma chaminé azul pra saber que aquele prédio é seu No turno do jogador laranja, ele coloca o prédio dele aqui, porque são os espaços laranjas mais o roxo Então ele consegue ocupar aqui Ele pega uma chaminé dele e coloca aqui Aí chega a ver do jogador azul, ele vai colocar o prédio dele aqui Vai pegar a chaminé e colocar ali O jogador laranja decidiu ativar um dos cartões postais Ele vai pegar esse cartão postal aqui Que é o Lagran Lumiere O jogador vai pegar esse tile, tá? O cartão vai ser virado ao contrário Pra dizer que já foi utilizado E você vai poder pôr esse tile num espaço laranja ou roxo seu Qual é a vantagem desse tile? Ele funciona igual a um poste normal Só que ele tem uma abrangência de área maior Aí o jogador laranja decide colocar ele aqui O jogador azul decide usar aqui o cartão postal do pintor O jogador azul coloca aqui o pintor Ele vai ganhar ponto extra pra cada poste que ele for ver no final da partida O jogo vai terminar quando nenhum jogador conseguir mais colocar os seus prédios escolhidos Ou acabarem as fichas de ação Como é que funciona a pontuação? É o tamanho do edifício, então esse edifício azul aqui tem 1, 2, 3, 4 de tamanho Vezes 1, 2, 3, 4 postes que estão iluminando ele O jogador vai ganhar 16 pontos Aqui o laranja, esse poste não ilumina ele e nem esse aqui Mas esse grande ilumina porque tá no raio de ação Então aqui vai ser 1, 2, 3 vezes esse poste Ele vai ganhar 3 pontos Essa construção do laranja tem 1 de espaço, mas tem 2 postes iluminando Ele vai ganhar 2 pontos Depois você vai fazer uma pontuação pelo maior conjunto de edifícios O que significa isso? São edifícios do mesmo dono que compartilham o mesmo lado O laranja ganha porque ele tem um edifício com 5 espaços Se você tiver edifícios conectados, vamos supor que o laranja tivesse isso aqui Edifícios conectados pelo mesmo lado também somam Edifícios não construídos valem menos 3 pontos no final E por último você vai conferir se o cartão postal que você pegou te dá alguma pontuação extra Vem se quem tiver mais pontos de vitória E meus amigos, começou a votação do Prêmio Ludopide de Mídia Audiovisual E o Aftermath está participando É muito importante que você vote na gente Que o Aftermath consiga ficar entre os 5 mais votados E passe para a segunda fase Na descrição do vídeo tem um link para você ir para o Ludopide Votar no Aftermath Pode votar nos outros canais que você curte também Porque os 5 mais votados passam para a segunda fase E isso já é sensacional aqui para o canal Então vai no link na descrição e dá aquela moral que ajuda a gente absurdamente Qual é a minha dica para quem vai jogar Paris La Cité de la Lumière pela primeira vez? Gente, o jogo é muito bacana porque ele divide em duas fases E você tem que prestar muito atenção nisso Na primeira você vai colocar os tiles ali Tem que fazer uma marcação no carinha Não deixa o cara ficar botando um monte de coisa junto Senão ele vai deixar fazer o formato que ele achar melhor para botar as peças dele Uma coisa importante, quando você colocar o seu último tile você não pode fazer mais nada Então segura a onda, pega as pecinhas de prédios antes de você acabar com tudo E eu recomendo que você pegue umas 4 ou 5 de acordo com as pecinhas que você conseguir encaixar E fica de olho também nos poderes que estiverem ali distribuídos Para tentar otimizar sua pontuação Porque se você pegar prédio demais e não utilizar, você vai tomar ponto negativo no final E antes de falar o que eu achei do jogo, eu quero agradecer os patrocinadores do Aftermath A estante 42 com uma loja física na Tijuca Com espaço maneiríssimo e com um monte de jogo no armário bacana Para você pegar os jogos e jogar o que você quiser Sem contar que agora tem os quadros novos para você jogar o jogo da casa E botar sua pontuação lá se ela for a maior daquele jogo E o nosso outro patrocinador é a Turnus Que faz uma bolsa irada que eu sorteio todo mês Para os apoiadores do canal lá no PicPay Dá para carregar seus jogos com segurança Tem um lugarzinho para botar powerbank, documento do carro, carteira, chave Enfim, um monte de coisa maneira Faz um porta-dado de couro resistente Para tu jogar seus dadinhos e carregar na mochila Dentro da caixa do jogo, porque ele abre Cabe na horizontal, sensacional Na descrição do vídeo tem um link para esses dois patrocinadores Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal E agora o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8 Eu gostei muito do Paris Vai ser um jogo muito legal Acho que desde que eu joguei Seven Wonders Duel E o Caverninha, o Cave vs Cave Que eu não tenho a sensação tão bacana assim Com um jogo de duas pessoas Um jogo para duas pessoas Ele é um pouco mais simples Com menos estratégia do que o Seven Wonders E do que o Caverninha Mas ele merece estar ali É bem provável que se eu fizesse o top 10 De jogos para duas pessoas Ele estaria no meu top 5 fácil Eu gostei muito Achei a arte dele incrível O visual muito maneiro O esquema de encaixar os tiles A divisão das fases Primeiro você monta o setup do tabuleiro Cada partida O seu tabuleiro vai ser diferente E depois você vai encaixar as peças que você pegou Olha só a qualidade desses tiles Esse alto relevo aqui Dá um visual maneiríssimo no tabuleiro As artes dos cartões postais Muito maneiras aqui atrás O jogo tem tudo bem legal Componentes irados, lindos O gameplay muito maneiro A ideia do tabuleiro O setup do tabuleiro Ser diferente para cada partida Você não tem como decorar Quais as melhores peças é para você pegar Para conseguir colocar no tabuleiro Porque cada partida vai ter um setup diferente Isso é muito maneiro Joga a rejogabilidade dele lá para cima E sem contar que tem mais cartão postal Do que você usa em uma partida O que significa que em cada partida Você vai ter uma configuração diferente Desses cartões postais Então cara, é só sucesso É um jogo muito maneiro Bonito Divertido Uma ótima opção Para se jogar em duas pessoas Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Beijo, forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau